Alô, bateria! De frente, de lado, de costas, de frente de novo, estamos chegando, hein? 2, 3, 4, 5, 1, acelerar lá embaixo, 3, 2, 1, você joga, vai, vai, rarizinho, 6, vem embaixo, 5, boa, 4, 4, agora jovem, 5, aperta Viviane, 6, aperta, 7, 10, 10, 8, aperta, 9, vai dividindo, abaixa o queixo, abaixa o queixo, 3, agora jovem, 4, vai Viviane, 5, fantástico aí, 6, 7, abaixa o queixo, Mais uma, mais uma, mais uma, ficou, 6, 7, vou fazer 10 aí, 7, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2, mais uma, mais uma e a massa Ah!